Olá galera, aqui quem fala é o Gabriel, dessa vez eu estou aqui para gravar totalmente um vídeo para vocês, para vocês virarem um pobre com o rico. E dessa vez a gente, do jeito vai jogar, eu acabei de abaixar, esse manico fica aqui galera, vamos achar para vocês aqui, vocês podem abaixar, da hora que só vem, isso é muito da hora, para vocês, vocês podem abaixar tudo, esse manico com esse galera, que não vai ter, não vai ter problema, não vai ter problema não galera, ele é fácil de abaixar, ele é fácil de jogar, Jofinha, então como aqui galera, eu vou aqui, eu quero tirar um negócio aqui, Jofinha, então galera, Ele é tão tá, ela pode ir, gente. Ele é tão tão alto mesmo, não porque ela já está, ela não é um negócio aqui, vocês conhecem, vídeo para mim mas eu tenho que ir feita tem que ir feita tem que ir feita o próximo meu computador eu vou deixar o meu computador tem que ir feita eu vou deixar o meu computador oi oi as tuas oi oi ta E agora? Não acredito Aqui, mirando ele aqui, ó Putsch Já acertei aqui ele O que eu faço aqui? Pô, matei ele, já Lotei zumbi Ou acertei o esqueleto Esqueleto Que foi esqueleto? Não, não Ele não foi, tá galera Deu o arquiflexo Que eu não sei Deu o arquiflexo Totalmente bom assim não Galera Vou dar um corte aqui, velho Só pro Galera Eu disse oi Não esquece de me dar Galera Deixa o seu like Deixa o seu comentário Deixa o seu gostei Pra eu chegar a 1 milhão de inscritos E se inscrever aqui no meu canal E não se esquece de deixar o seu gostei, viu? Seu like Seu like Porque você vai me ajudar muito, galera Não tem tanto problema Não tem tanto problema assim não, galera Se eu tenho Pô, gente Se você for Tanto medo Não tem problema não Que eu vou deixar um gostei Nesse seu comentário Galera, eu amo você e meus inscritos Eu amo Eu amo a menina aqui, galera Que joga comigo Joga comigo Quero pedir isso Quero Eu vou tirar toda uma cana Eu vou tirar 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 tudo Eu sou pobre Sou preto Juiz de única Pra gente ser eu Jacareto Solta ela E a gente se conversa Eu vou soltar ela Se eu tiver certeza Eu vou ficar livre Tá ligado? Jacareto Você viu a outra condição, não? Eu tenho que aprender Então não tem mais hora a perder Então, antes de voltar pra cadeia Eu vou matar ela Eu vou levar Se eu puder comigo Jacareto 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 Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Vou sair daqui com ela Como é que vai sair daqui? A gente vo saying Essa é a você Antes de voltar É uma fonte Tá segunda Certo Você está Eu escrevi Eu intercepto É uma fonte Eu financeiro Eu só Eu A gente estava aqui, estou falando como assim a pessoa estava fora da escritura, onde você está? Eu estou com muito medo. A gente estava aqui, estou com muito medo. Estou com muito medo. Estou com muito medo. Por favor, volta a Elisa, fica comigo. Estou com muito medo. Estou com muito medo. Estou com muito medo. Feliz. Estou com muito medo. O que é isso? 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 Então foi esse o vídeo galera E tchau